Salto, e olha, a Jade foi a primeira colocada, né, no primeiro dia de competição, e a Laís Souza foi a segunda colocada. Ontem a Jade Barbosa teve uma nota 15,150, que depois aumentou pra 15,850. Quer dizer, ela fez uma pirueta a mais que nem os juízes viram, e acabaram depois aumentando a nota dela em 7 décimos. Então, a expectativa é muito grande também pra Jade Barbosa daqui a pouquinho no salto. E a gente vai ter no cavalo com alças o Danilo Nogueira e também o Mozia Rodrigues no cavalo, né. Escoletas feminino tão aí, né, aquecendo o salto, eles têm direito a enquecer, né, três saltos. Então, eles aquecem da forma que eles gostam, da forma que acham melhor. Bom lembrar o seguinte, que, na verdade, o técnico, né, pode recorrer, pode falar com o hábito e pedir ao hábito explicações sobre as notas, enfim, até argumentar com relação a algum movimento que não foi contado, né, Viviane? É, ele pode, sim, entrar com recurso, então até falar mesmo só sobre a nota de partida. Ele não pode reclamar sobre os descontos, sobre as falhas de execução. Mas da nota de partida ele pode, sim, pleitear alguma coisa. O Renato é um treinador que, particularmente, já conseguiu vários pontos, chegando assim, chegando no árbitro, explicando, a gente só vê o Renato lá no fundo com os braços sacudindo na frente do árbitro. E aí a gente sempre fica sabendo depois que ele conseguiu o 0-2, o 0-3, o 0-4. Enfim, isso realmente é válido. Quando o treinador acha que deve, ele tem que entrar mesmo e intervir. Vitor, já aconteceu com você, de você ter uma nota e depois, enfim, ter a correção, quer dizer, recorrer e ter a correção? Várias vezes. Até aqui no Panamericano, as nossas notas de barra, a minha, do Guto, foi... A nota de partida foi toda errada, não sei o que que deu nos hábitos, mas aí eu acho que o Renato, mais uma vez, conseguiu. Foi lá e brigou por vocês, né? É, porque o Renato é guerreiro, né? Bom, agora vamos à apresentação, então, do salto no feminino com a Jéssica Gil, da Colômbia. Bom, e a produtora do Sport TV, Samanta Leiras, está junto com o atleta que conseguiu a medalha de bronze, né, no tiro, né? E vamos lá, Samanta. Oi, Lucas, na verdade ele conquistou a medalha de prata, o Júlio Almeida repetiu o feito de Santo Domingo, de Mar del Plata, perdão, e conquistou a medalha de prata na pistola de 10 metros. Ele ainda não passou aqui para conversar com a gente, mas assim que eu tiver outras informações, eu passo. É com você, Lucas. Ok, obrigado, então, Samanta Leiras. Daqui a pouquinho, então, teremos... É, hoje é um dia de medalhas, né? Hoje já tivemos duas medalhas de ouro para o Brasil na natação, o ouro saiu aqui também na ginástica masculina. Daqui a pouquinho teremos outras medalhas, com toda certeza, medalha saindo no tiro também. Já, já, para você tem muito mais. E essa primeira colombiana executou uma rondada flick, nós chamamos de urtienco, mas é uma rondada flick. É, pirueta e meia. Foi muito bem executada, mas para o dia de hoje, que é uma final, os saltos precisam de uma nota de partida mais alta. Mas foi um salto muito bonitinho, muito bem executado. Ela vai realizar agora o segundo salto dela, que tem que ser a segunda parte do salto. Tem que ser agora com o mortal para frente, porque ela realizou um mortal para trás. Então, esse segundo salto tem que ser com o mortal para frente. Você vê aí, 14,525, né, a nota. É, uma nota boa para esse salto, mas... E ela vai para o segundo agora, né. Ela entrou de frente, né, ela fez um liber mortal para frente, grupado com meia volta. Grupado é com as pernas flexionadas, junto do corpo. E foi um bom salto. Teve um pouquinho de falha de execução, mas foi um bom salto. Foi alto e... A chegada foi um pouquinho... Um pouquinho, uma falta de controle, mas que... Mas foi bem executada, sim. Ela chegou a sair um pouquinho da linha ali, como vocês podem ver. E aí tem um desconto, realmente, que pode atrapalhar um pouquinho. O cavalo aqui já começou. É, estamos acompanhando também, além do salto, né, o cavalo com alças, né. E a gente está com a imagem somente do salto no feminino, mas nesse momento já acontece a apresentação também no cavalo com alças. E aí a atleta vai, já se retirando, né, mas ela está indo para o lugar onde ela vai esperar a nota dela. E a apresentação acabou acontecendo já do Alexander Rodrigues Colom, de Porto Rico. O primeiro atleta a se apresentar no cavalo com alças, o Danilo Nogueira vai ser o quinto atleta a se apresentar. E o Mozia Rodrigues vai ser o sétimo a se apresentar. Aí, 14-0-25. Anota, então, da Jéssica Gil, da Colômbia. Representando o México no salto feminino. Mexicana agora já se apresenta. E barra, Iene Ibarra Valdez, do México. Isso é uma atleta experiente já, já compete pelo México já há algum tempo. O técnico dela é técnico do masculino também. Olha que barato. Engraçado, né. Opa, que pena. É um salto que ninguém na competição ainda fez. Ela entra de Iber, que são as duas mãos de frente para a mesa. E realiza uma pirueta carpada. Ela entra de frente, mortal carpado com pirueta. E, infelizmente, o salto, ela não abre o salto. Que a gente, de soltar a posição carpada e ela acaba chegando para a frente. Confirmando, então, a medalha para o Brasil no tiro esportivo, né. Foi para o Júlio Almeida, medalha de prata, na pistola de ar de 10 metros. O Júlio Almeida acabou terminando com a prata para o Brasil. Mais uma medalha, no dia de hoje, dos Jogos Panamericanos para a equipe brasileira. É, na verdade, ela estava com a postura bem aberta. Eu acho que ela, eu não olhei o número do salto, mas eu acho que foi a pirueta esticada que ela fez. E ela vai para o segundo salto agora. Na verdade, a nota final é a média do primeiro com o segundo salto. E daqui a pouquinho, teremos também a apresentação no cavalo com alças. Estamos com o salto, né, no feminino. Estamos vendo o salto no feminino. Mas, intercalando, nós temos também o cavalo com alças no masculino. Lembrando que a altura da mesa do salto no feminino é 1,25 metros. E o tamanho da corrida é de 25 metros, o tamanho da passadeira. E a distância entre a prancha e a mesa depende do salto que o atleta vai executar. Estamos agora com o Daniel Corral Baron no cavalo com alças. É o mexicano se apresentando o segundo atleta no cavalo. É, ele é o mesmo técnico que está olhando, está meio que dividido ali, né. É, porque tem uma mexicana saltando e um cavalo, né, um atleta. Esse atleta, ele teve no Mundial, na Copa do Mundo de Genche. Pegou o final comigo, até nesse aparelho, cavalo com alça. Ele é muito bom. Está fazendo a prova muito boa, bem executada. Saída aí, teve uma falha. Mas nada que pode comprometer a série dele. Faltou um pouquinho de força ali no final, Victor? É, às vezes não é nem força. Às vezes é um encaixe, assim, que não foi muito bem. E aí, às vezes, interrompe um pouco. O andar das piruetas, né. Mas a série foi muito boa, ele é muito bom nessa prova. E competiu muito bem na classificatória. E seis são os giros, que são os elementos obrigatórios na série. Ele é obrigado a passar por todas as partes do cavalo. E isso, e ele faz também as tesouras, então... Segundo salto agora da Iene Barra Valdez. Ela faz uma sucacarrara, entra de lado na mesa e faz uma pirueta esticada. Foi um salto muito bom realizado. Foi perfeito o salto. Se ela tivesse acertado o primeiro salto, eu acho que ela estava aí disputando. Ela entra lá na lateral e faz uma pirueta chegando. Um pouco, com as pernas um pouquinho afastadas, mas que a gente, na verdade, só vê agora em câmera lenta. Que na chegada mesmo ali dos árbitros, não dá tempo de ver isso. Coxa a vida lá. Ficou chateada, né. Errou primeiro. Tinha bastante chance. Tinha bastante chance de estar lá na frente. Bom, agora até ela abriu um sorriso, né. E ela teve 14.150, foi a nota do primeiro salto. E daqui a pouquinho vai ser divulgada a nota do segundo salto dela, a média do primeiro com o segundo salto da pontuação final dela. E olha, ela teve 14.375 no segundo salto. Então, ela passa a ser a primeira colocada, hein. 14.262. Foi a pontuação final da Ibarra Valdez do México. Passa a ser a primeira colocada. Foi a segunda atleta a se apresentar. Olha aí. 14.262. Mas calma aí que lá vem as brasileiras. É, as brasileiras estão no segundo grupo, né. São oito atletas por aparelho, na final por aparelhos. Então, são divididas em dois grupos de quatro. A Laís Souza vai ser a quinta atleta a se apresentar. Vai estar no segundo grupo. Vai ser a primeira do segundo grupo. E a Jade Barbosa, sétima, a saltar. É, eles dividem. Eles dividem porque... Isso, rondada flick, dupla pirueta. Muito bom esse salto, hein. Amber Traney, dos Estados Unidos. Muito bom esse salto. Mas como eu ia dizendo, eles dividem o aquecimento porque... Se eles derem o aquecimento para as oito, demora bastante até chegar na última. Então, quando for chamada a última para se apresentar realmente valendo, o atleta já está desaquecido. Então, eles dividem em dois para que o atleta fique realmente ainda em condição de competir. E aí é um ritual, né. Todo um ritual porque as atletas são apresentadas. O segundo grupo é apresentado. E aí sim, nós teremos, então, a participação das brasileiras. A Laís Souza e a Jade Barbosa. A Jade Barbosa que vem saltando muito bem. Grandes chances do ouro. A Jade Barbosa ontem foi muito bem. Até o último aparelho. Chegou nas assimétricas. Ela acabou cometendo uma falha que acabou significando a perda de uma medalha para ela. Mas a Jade Barbosa está fazendo um grande pan-americano. Hein, Vitor? A Jade aí, para mim, é espetacular. É uma menina aí que eu conheço também do Flamengo faz tempo também. E eu vejo ela como uma promessa aí na ginástica, né. Pô, 16 anos e aí já está entre as grandes nos Jogos Pan-americanos. É a quarta no individual geral. Para mim, quase não é surpresa nenhuma. É, já é uma realidade, né. É, já é uma realidade. Tanto que aqui ela estava em primeiro até o último aparelho, né. Primeiro e último aparelho. Olha, nós temos agora no cavalo com alças o Rodrigues Colom de Porto Rico. Em primeiro com 15,025. Apareceu a nota do Corral, né. O Daniel Corral Barão, do México. Foi 14,625. Esse colombiano é muito bom nessa prova. Quase um especialista também. Vamos ver o que é. É, o Jorge Giraldo, da Colômbia. Faz spindles, que é um grupo de exigências. Giros na alça. Isso aí também. Flair, como chamar o giro aberto. Série muito boa. Os elementos aí do cavalo são bem executados quando o quadril está bem alto em relação ao solo. Então, aí a gente pode ver qual o grau de desconto que o atleta pode ter. Nesses giros, quanto mais alto estiver o quadril, melhor é o exercício. Muito boa a série. O Jorge Giraldo, que foi o segundo atleta, né. Foi prata no individual geral, perdeu para o José Luiz Fuentes, da Venezuela. E ele que ganhou ano passado nos Jogos Sul-Americanos, ganhou do José Fuentes. Eu fiquei em terceiro, até. E agora o Fuentes deu o troco. É, mas isso aí é ginástica. Quem treina mais, quem está mais inspirado no dia, leva a medalha. É bom lembrar também que o Fuentes, ele, o Fuentes, não, a Venezuela, a equipe masculina está treinando na Romênia, né. Está junto com os romenos lá, o Dragulesco. Então, porque o técnico deles é de lá. Então, eles já estão fazendo uma temporada bem grande lá na Romênia. Então, estão vindo direto para cá, para o fã-americano. Agora teremos, então, Amber Traney, dos Estados Unidos. Vai ser a terceira atleta a assaltar a Amber Traney. Ela que estava em terceiro, né, até agora. Se classificou em terceiro, ela vai estar realizando o segundo salto. Com dada meia volta, mortal, carpado com meia volta. Foi um salto bem executado. Agora, se ela anunciou o salto carpado, ela fez com a postura um pouquinho aberta. Então, tem um descontinho. Ela que teve 15-0, 25, foi a nota do primeiro salto dela, da Amber Traney. Isso, esse segundo salto foi muito bem executado, sim. Só, de repente, teve essa falha de falta de carpa. Mas, muito bom o salto. Estamos aqui no Sport TV acompanhando a ginástica artística, competição por aparelhos. Agora, há pouco, o Diego Hipólito conseguiu um ouro inédito para o Brasil no solo. Já, já, teremos Jade Barbosa e também Laís Souza no salto, né. Elas estarão, daqui a pouquinho, também se apresentando aí, realizando dois saltos. E com grandes chances de outras medalhas, quem sabe até de ouro para o Brasil. E ainda hoje tem o Diego. Ele vai voltar no salto também, o Diego Hipólito. Que é a chance real de ouro também. Grandes chances do ouro para o Diego também no salto. Logo mais, tem Série B do Campeonato Brasileiro, aqui no Sport TV, a partir das oito e meia da noite. Tem Português e CRB. Transmissão para todo o Brasil, menos o estado de São Paulo, que fica com o Empatinga e Santo André. E Amber Traney passa a ser a primeira colocada. Você viu ali, 14,425 foranato do segundo. Salto média de 14,725. Passa a ser a primeira colocada. E agora, teremos Charlotte Mackie, do Canadá. Primeiro salto dela. Faz o barrom da Flick. Pirueta. Super bem executado, com uma chegada bem firme. Mas o valor de partida é um valor baixo. A nota de partida vai subindo quando o atleta vai realizando mais piruetas. Então, ela fez uma pirueta. Quem faz pirueta e meia, o valor de partida é um pouquinho mais alto. Quem faz dupla, um pouquinho mais alto ainda. E dupla e meia, que é o que a Jade faz, é bem alto. No caso, no masculino, também tem a quantidade de mortais, também, né? Que é uma... É meio que absurdo. Isso, que ainda não tem no feminino, né? Pelo menos eu ainda não vi um atleta feminino realizando, com a segunda parte do salto, dois mortais. Saiu a nota agora do Jorge Giraldo, da Colômbia. 15, 0, 0, 0. 15 pontos cravados que ele conseguiu. Vem na segunda posição até aqui, no cavalo, né? O Jorge Giraldo. Nós temos o Rodrigues Colón, de Porto Rico, 15, 0, 25, em primeiro. O Riraldo, da Colômbia, em segundo. E o Corral Barão, do México, na terceira posição até aqui. Aparelho que vai ter daqui a pouco o Mozia Rodrigues e também o Danilo Nogueira, né? O Rivera foi, na classificatória, o melhor nessa prova, 15, 10. E tem uma série muito forte. Bem contínua. Isso aí são os spindles, ele entra para as tesouras. São elementos obrigatórios, né, Vitor? Tudo obrigatório. O cavalo é praticamente tudo obrigatório. Eu passo pelo corpo do cavalo, que é obrigatório também. Averso. A série é muito boa, é bem executada. Vai ligando os elementos, liga o C com o D, o D com o E aí. Na verdade, agora não existe mais a ligação, né? Então, mas como o cavalo cansa, então é bom ligar tudo, né? Foi uma prova muito boa. Acho que ele vai disputar o ouro de novo. É, e comemorou o Luiz Rivera depois, olha aí as tesouras, né, do Luiz Rivera. Estou achando ele sério, ele é concentrado, assim, sempre, Vitor? É, então, é que ele costuma errar bastante, né? E agora, esses tempos aí, de Copa do Mundo, lá em Cótibus, em Ghent, ele... Está utilizando uma nova postura, né? É, outro método, né? Vamos ver aí se por enquanto está dando certo, porque solo ele acertou, cavalo acertou também. Ele é muito bom, ele tem a minha idade, a idade do Diego. Compete com a gente também desde pequeno. Esse foi o Luiz Rivera, de Porto Rico, se apresentando. Charlotte Mack teve a nota de 14.175 no primeiro salto. Vai para o segundo salto agora. A senhora ainda não foi liberada, agora foi. Ela faz a apresentação aí para os árbitros. Agora sim, segundo salto da canadense. Rondada meia volta, mortal para frente com meia volta. Como eu disse, esses dois saltos que o atleta apresenta precisam ser de famílias diferentes. Se o primeiro salto for executado para trás, o segundo salto tem que ser executado para frente. Muito bom executar o salto. Eu acho que vai ser pau a pau aí. E olha, daqui a pouquinho teremos a premiação dos três aparelhos. Depois do salto e do cavalo com alças, teremos a premiação também do solo. Depois dos três primeiros aparelhos acontece uma premiação. E vamos ouvir o hino nacional brasileiro hoje aqui na Arena Olímpica. Esse hino que quase foi tocado, né? No primeiro dia de competição foi prata por equipe. O danço masculino e no feminino também prata. E agora delírio do público, porque vem aí no cavalo com alças, Danilo Dogueira e Mozia Rodrigues. E no salto vem aí, Laís Souza e Jade Barbosa. Isso arrepia, né? Com esse povo todo gritando. Tomara que elas estejam bem tranquilas para suportar aí todo esse povo gritando. Olha o Danilo. O Danilo, acho que hoje ele falou que estava bem, né? Vamos ver aí o que... O que ele nos reserva, né? Vamos ver. Ele vai abrir essa segunda parte do cavalo com alças, o Danilo Nogueira. O Danilo tem de bom que é a tranquilidade também. Ele é um ginasta bastante tranquilo. Sempre está firme nas coisas que faz e está de parabéns. Ele disputa o geral também, só que como ele teve umas lesões no joelho, ele operou o joelho recentemente. Então ele está fora aí. Ele não competiu os seis aparelhos, né? Ele não competiu. Ele competiu os quatro e muito bem. Ele ajudou a equipe em todos os aparelhos e pegou três finais aí. Então eu tenho que torcer para ele aí. E agora a apresentação das brasileiras, né? A apresentação agora do salto no feminino, Laís Souza e Jade Barbosa. A Laís Souza vai ser a quinta atleta. Ela vai abrir esse segundo grupo, né? Do salto. E a Jade Barbosa vai ser a penúltima atleta a se apresentar. É, agora a gente está vendo as brasileiras e agora elas vão começar o aquecimento, né? Um pequeno aquecimento da Jade e também da Laís. Laís Souza que iria disputar a competição individual geral do feminino, mas resolveu se poupar para buscar medalhas nos aparelhos. A Laís Souza que também, aliás, Vitor, realmente não podemos dizer que é uma onda de contusão, mas que as contusões estão acontecendo e castigando a equipe masculina e feminina também estão, né? É, infelizmente isso acontece, né? Qual atleta que não tem uma cicatriz, né? Mas, é, agora é trabalhar aí. O que tiver que poupar, a gente poupa, porque tem o pré-olímpico aí que é bastante importante também. Então é isso, né? Se tiver que poupar aqui para estar bem no pré-olímpico, assim que seja, né? Estamos vendo a Laís Souza novamente, daqui a pouquinho Laís Souza vai realizar o salto dela, vai ser a quinta atleta. Resultado até agora do cavalo com alças, o Luiz Ribeira teve a nota mais alta com 15.175. E não valeu ainda não, esse salto da Laís aí foi só aquecimento, o Olegio Stapenko está ali, Irine Iliatchenko também, toda a comissão técnica da equipe feminina. É, isso é um dos fatores que atrapalham aí, que é numa final, é, cada, os atletas não são todos do mesmo país, cada um utiliza uma prancha, cada um utiliza, é, uma distância diferente, uma proteção diferente, então dá uma atrasadinha aí um pouco no andar do aquecimento. Bom, Amber Trani, você viu até agora, vem na primeira colocação, resultado final do solo, né? Diego Hipólito com a medalha de ouro, já já o Diego vai receber a medalha aqui na Arena Olímpica. O Guilherme Alvarez dos Estados Unidos com a prata, e o Henrique Thomas Gonzalez do Chile com a medalha de bronze. Resultado final, Muzia Rodrigues ficou em quinto lugar no solo, agora há pouco tivemos uma festa incrível. E vamos com a Laís Souza, que ainda está no aquecimento, né? A Laís Souza ainda não foi autorizada a assaltar, isso ainda não é um aquecimento da brasileira. E os atletas também ainda estão se aquecendo no cavalo com alças. O Danilo vem aí, né? É, agora sim, os atletas autorizados para começar a apresentação. Então a gente vai ter, ao mesmo tempo, Danilo Nogueira no cavalo com alças e a Laís Souza no salto. As meninas ainda têm mais um tempinho ali de aquecimento, então eu acho que a gente vai conseguir ver os dois. É, comara. Vamos lá, Danilo. Sinal Internacional da TV Pan-Americana mostrando aí Danilo Nogueira. Boa sorte para você, Danilo. O Vitor já falou, você está muito tranquilo, você é muito tranquilo. Vamos se apresentar aí para a medalha, hein? Vamos lá. Ele vai começar pelas tesouras ali. Giros. Giro numa alça, que é obrigatório. Aí ele vai fazer um flop, que é uma combinação de giros numa alça só. Fez muito bem. Passagem. Teve um desvio ali de perna. É, ele está muito bem, teve alguns errinhos, mas vai se caminhar para a saída, tem que caprichar agora. Vamos lá. Foi melhor que da dos outros dias. Muito boa a série. É, ele fez o papel dele, né? A série dele não sai de muito, mas... Não tem uma nota de partida, vamos dizer assim, muito alta, né, Vitor? Não tem uma nota de partida para competir o primeiro lugar, o segundo lugar, no caso. Mas vamos ver, né? A série é muito limpa. Ele é muito limpo e estava bem tranquilo. Fez a série como tinha que fazer. Isso, então, quanto mais simples a série que a gente diz que uma nota de partida baixa, mais perfeita ela tem que ser para você conseguir tirar uma nota mais alta. E vem a Laís Souza, né? Vem aí a Laís, daqui a pouquinho. Danilo Nogueira, que é um atleta de 23 anos, de Santo André, né, o Danilo. 71 quilos, 1,76m de altura. Foi prata em Santo Domingo com a equipe brasileira. Prata nas argolas também nos Jogos Sul-Americanos de 2002. Está aí o Danilo Nogueira bastante tranquilo. Isso, as meninas ainda estão aí no aquecimento, que elas têm direito a três saltos. Então, como eu disse, na final que bota a prancha para um lado, troca a prancha, troca a proteção, troca tamanho. Então, aí, atrasa um pouquinho. Aí a gente está vendo a Jade no aquecimento ainda. O público delira, mas Jade Barbosa ainda no aquecimento. Então, daqui a pouquinho, teremos Natália Falavinha, hein? Ela vai enfrentar a Áurea Paz da Venezuela. Tequendo. Então, já já o esporte está mostrando, né, o Tequendo com a Natália Falavinha. Daqui a pouquinho, se apresentando. Daqui a pouquinho, ela vai lutar. Tem o Leonardo Santos também, que já está na semifinal, categoria acima dos 80 quilos. Enfrentando o Anthony Graff dos Estados Unidos. Esse salto ainda foi um salto de aquecimento. É, e o Danilo Nogueira ficou com 14,250. Nota dele. Quinta colocação para o Danilo Nogueira. Está boa a nota. É uma nota esperada, assim, pela nota de partida. Então, parabéns, Danilo. Vamos lá, vamos com o Laís Souza agora. Laís Souza tentando saltar para a medalha. Salta para a medalha, Laís. Vamos lá. Torcida grita o nome dela. Vem conseguindo grandes resultados em Copas do Mundo de ginástica. No salto também, a Laís. Com muitas medalhas. Ele já vai realizar o primeiro salto. Com o Dada Flick. Pirueta e meia. Cravada. Com postura. Foi um salto muito bom, muito bom. Salto para a medalha, hein, Laís? Ela usou o apoio na mesa e empurrou bem forte para chegar cravada mesmo, bem na conta. Perfeito. Laís Souza, que daqui a pouquinho vai realizar o segundo salto. É a média do primeiro com o segundo salto e a pontuação final. Até agora, maior nota foi de 14,725, né? Da Amber Tran e dos Estados Unidos. Quer dizer, se ela chegar perto aí dos 15 pontos, né, Viviane? Ela consegue ficar em primeiro. Isso, eu acho que ela consegue, sim. O segundo salto dela também é um salto forte. Então, eu acho que ela chega perto aí, sim. E daqui a pouquinho, a Jade Barbosa. A Laís Souza é a quinta atleta do salto. A Jade é a sétima. E olha, a nota do primeiro salto da Laís Souza, 14,875. Foi a nota do primeiro salto dela. Que banho agora no cavalo. É, o Gerardo Medina. É, muito boa nessa prova, a prova mais forte dele. Então, ele tá disputando ouro aí. Com as baixezuras. O flop, que é uma combinação de giros. Bastante tranquilo. Isso aí também é uma exigência. Uma russa em cima de uma alça. E uma dupla russa transportada pelo cavalo. Isso aí é o que chamamos de maguiar. Silvado. Ih, teve uma falha. É, teve uma falha o Gerardo Medina de Cuba. Acho que ele não tá muito bem hoje, não. O solo aí já. Ele caiu no solo, né? Ele é muito bom, atleta. Ontem, anteontem, no geral, ele também teve falhas. Acho que não é costume dele a fazer isso, né? Vamos ver se ele tá nervoso, né? Tem isso, Victor? Tem dias que o atleta, sei lá, não acorda bem, acaba não tendo boas atuações? Ou isso é muito do momento? Não. Então, assim, tem o dia que não dá, né? Mas, por exemplo, nessa parte agora, que tem jogos pré-americanos, pré-olímpicos... Tem que tá concentradíssimo, né? A adrenalina lá no alto, né? Então, todo mundo tá preparado e... Acho que não tem isso agora, né? Acho que tem os dias que não são bons pra ninguém. Vamos lá. Lai e Souza agora vai pro segundo salto, hein? Estamos com as imagens aí do Cubano, né? Recuperação de imagem, o replay da apresentação dele no cavalo. Daqui a pouquinho vai ter o Muzia Rodrigues também no cavalo. Vai ser o próximo atleta. Mas vamos com a Lai e Souza. Nota do primeiro salto dela, 14,875. Olha aí, ó. Já, 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 ela vai ser chamada pro segundo salto. Acho que o Zap já... É, agora chegou a hora, hein, Laís? Caprichar pra medalha, hein, Laís Souza? Vamos lá! Com dada meia volta, Burtal Tartado, com meia volta. Esse também é o segundo salto da Jade. Foi muito bem realizado. Eu achei um pouquinho perto da mesa. Então, de repente, ela pode ter alguma penalização aí nesse... Nessa proximidade com a mesa. Muito bom o salto. Foi bom. Ela fez os dois saltos. É... Muito bem. E tem o seguinte, Viviane, se ela conseguir uma nota igual ao primeiro salto, ela passa a ser a primeira colocada, né? É, então. Eu acho, eu acho difícil. Mas... Nada é impossível. Vamos ver como é que os árbitros vão avaliar. Bom, e agora vem aí Mozia Rodrigues no cavalo com alças. Laís Souza se despedindo aí, mas daqui a pouquinho ela vai voltar, né, Laís Souza nas barras assimétricas. Ela tá indo aí pro lugar que eles esperam a nota, né? Ela aí aproveitando pra falar com o público. Super simpática ela. E é muito querida, Laís, né? Muito querida, muito queridinha. Aí, Laís Souza, brasileira Laís Souza, que acabou realizando o seu segundo salto. Daqui a pouquinho vamos ver a nota do segundo salto dela. Atleta de 18 anos, 1,52m de altura. Foi ouro no salto sobre o cavalo na etapa de Cotobus, Alemanha. A Copa do Mundo de Ginástica de 2005. Também na etapa de Paris, ela ganhou prata no salto também. Tem conseguido grandes resultados, Laís Souza, uma atleta muito versátil, completa mesmo. Esse é o aparelho que ela fez agora, né? O salto é, geralmente, o lugar onde ela consegue pegar mais final em campeonatos importantes. Estamos aqui no Sport TV, no Sport TV 2. Nesse momento, você está com o Taekwondo. Olha, Laís Souza, agora saiu a nota final dela, 14,650. Ela fica em segundo lugar até aqui. Só superada pela americana Amber Tranny. É, realmente, eu já previa um pouquinho que chegar ao primeiro agora não daria. A americana realmente fez um executor melhor. Vamos com o Mozia Rodrigues. Laís é a segunda colocada e faltam três atletas do salto, hein? E ela vem em segundo. Mozia que é especialista nessa prova, né? É bom lembrar, cavalo com alça, no último pano ele conseguiu medalha. E sempre consegue finais em Copa do Mundo aí. Tomara que dessa vez, na competição de hoje, aumentem um pouquinho a nota dele, né? Que na primeira competição saiu uma nota baixa. 13,650 foi a nota dele. Eu acho que o Mozia tem chance aí, não sei, uns 14, 70. Se ele fizer uma prova bem limpa e bem leve, né? Como a gente diz. Vamos ver, vamos torcer aí pra ele. Ele tem uma prova bastante forte aí. É uma prova de força, mas que você não pode demonstrar que tá fazendo força, né? Não, porque aí já é, né? O árbitro tá até risado. Próximo atleta a saltar será a Garcia Rodrigues Blancas, né? Do México. Vai pro primeiro salto dela. Foi uma rondada flique, pirueta e meia. Muito bem executada. Opa, pirueta e meia bem alta. Ela vai chegar próximo, bem próximo da nota de partida. Que não é uma nota de partida tão alta. Mas que foi um salto muito bem executado. Então ela consegue tirar quase a nota máxima do salto. Rondada, flique, pirueta e meia. Lembra o Trenny, 14,725. Vem em primeiro, Laís Souza com 14,650. Vem em segundo. E Barra Valdez do México, vem com 14,262. Vem na terceira posição. Daqui a pouquinho, Jade Barbosa. Se a Jade não errar o salto, ela vem pra conquistar a medalha. E pode ser, tem grandes chances de ser medalha de ouro, hein? Isso, vamos transmitir bastante tranquilidade aí pra ela. Que ela esteja bem concentrada pra ela entrar no aparelho e realmente fazer o salto da forma que foi treinada. 14,100. A nota do Gerardo Medina. E agora vamos com Mozia Rodrigues. Mozia Rodrigues bronze na barra fixa em Santo Domingo. E Mozia Rodrigues bronze também nesse aparelho, o cavalo com alças em Santo Domingo. Isso aí é a principal parte da série dele, que é os flops combinados. Que é uma exigência. Boa execução. Agora ele faz o maguiar, que é o transporte passando pelo cavalo. O civado. É o transporte ao contrário. Combinações de russas. Série bastante tranquila. Uma falha aí na entrada. As tesouras, né? Vamos lá, vamos lá. Eu acho que ele vai mudar a saída. Mudou a saída. Ele optou por uma saída mais simples. Essa é mais tranquila pra ele. Ele não tá conseguindo... Fazer a saída dele, que é uma saída de Valoré, que é bem forte. E essa aí é de Valoré. Já é a que serve pro grupo de elementos, né? Ele saindo de dele e não tem penalidade. Não, não tem penalidade. Então, perfeito. Muito bom, Mozia. É isso aí, gente. É treinar. Chegar aqui e apresentar a série da forma que foi treinada. Não chegando a medalha, mas pelo menos ficando satisfeito com o trabalho realizado. Mas aí ele tá disputando, tá, gente? Tá disputando, claro. Mozia Rodrigues tá na briga aí por medalha. O Danilo Nogueira já não briga mais por medalha. O Danilo é o quinto colocado dos seis atletas que já participaram. E o Mozia foi o penúltimo atleta, né? Depois dele só tem o Rossello Luiz Fuentes, que é uma fera, né? O venezuelano. E daqui a pouquinho também a Elza Garcia Rodrigues Blancas, do México, vai pro segundo salto. Nota do primeiro, 14.800. Teve uma boa nota do primeiro salto e ela vai pro segundo. Sexta atleta das oito, né? A mexicana. Autorizada pelos árbitros pra realizar o segundo salto. Daqui a pouquinho no Sport TV 3 tem o Mundial Sub-19 de basquete masculino, Brasil e Estados Unidos. Vamos ver que ela tá aí na disputa, fazendo foto brasileira. Ela fez rondada, meia volta, mortal, carpado. Foi muito boa a postura, o salto. Na final não tem jeito, né? Geralmente pega a final quem já faz o salto com a postura boa, com as chegadas boas. Rondada, meia volta, mortal, carpado. E ela chegou dando um tranco um pouquinho aí no joelho. Eu acho que ela até deu uma sentida, mas que não foi, não tem nada demais, não. Meia volta, mortal, carpado. Que é igual a postura do grupado, que é com as pernas flexionadas. Só que o carpado é com a perna esticada. Esse passinho aí é o mínimo desconto. Ela é um atleta que sempre disputa com a Jade. Olha, o Mousinha Rodrigues, a nota decepcionou o público, né? O Mousinha Rodrigues ficou com a nota de 14,525. É uma nota boa, mas... Quinta colocação, fora da briga por medalha. Ele e o Danilo Nogueira também. Foi melhor do que a... Foi a melhor do que a... E a melhor do que o individual geral também. É uma pena, né? É isso aí. Ele melhorando o que ele pode, já... Pra gente, já também, já... Já... Já fica de bom tamanho, né? É. Muito bem. José Luiz Fuentes, da Venezuela. Último atleta a se apresentar. Flop. Flop com uma russa. Tudo ligado, direitinho. Transporte aí pelo cavalo. Naviar. Série muito boa, bem tranquila. Como se era de esperar, né? É de um campeão individual, né? É. Campeão do individual geral, José Luiz Fuentes. Ele foi prata, se não me engano, nessa prova em Cótipos. E deu o juiz ao nome aí, favorito. Excelente prova, né, Vitor? Boa. Bastante, bastante. Aí, ele é um atleta muito equilibrado, né? Muito concentrado, o José Luiz Fuentes. Sim, ele veio pra esse Pan-Americano, veio pra arrasar, não tem jeito, né? Veio, veio. Ele acordou e falou, eu quero ouro. Ano passado ele teve uma cirurgia também aí no pé, então ele tava um pouco impossibilitado. E agora, ele veio pra, como a gente destruir a competição. Venezuela que tem grandes nomes, né? A gente vai ver nas argolas, quando começar o aparelho argolas, o Regulo Carmona também, venezuelano. Que é um grande nome, não só no Pan-Americano, um grande nome no mundo inteiro das argolas, o Regulo Carmona. Olha aí, a Elza Garcia ficando em terceiro, hein? Olha, lá em Souza continua em segundo lugar. Faltam duas atletas e agora vem Jade Barbosa. É a penúltima atleta, Jade. Lá em Souza vem com a prata até aqui, faltando duas atletas. Mas o coração. Vamos, Jade Barbosa, vamos pro ouro, hein? Lá da Flick, dupla pirueta, deu um facinho pra trás. Ontem, na competição individual, ela realizou um salto um pouquinho mais difícil do que esse, que ela fez dupla e meia. Mas hoje ela optou em fazer um salto um pouquinho mais simples, pra tentar fazer ele mais limpo. E vamos ver se ela garante aí a medalha dela. Estamos revendo o salto aí da Jade Barbosa. Mandada a Flick, uma pirueta, duas piruetas. Dá pra fazer minha volta aí. É, então ontem ela fez, mas hoje a treinadora resolveu segurar. Tomara que valha a pena, né? Daqui a pouquinho ela vai pro segundo salto, a Jade Barbosa, esse foi o primeiro. Olha, depois da Jade, só vai ter mais um atleta, hein? 15.300 a nota da Jade, que subiu. 15.300 a nota do primeiro salto. E olha aí, Rossello Luiz Fuentes, medalha de ouro pra ele na prova de cavalo com alças. Ganha a medalha de ouro venezuelano. O Rossello Luiz Fuentes foi o último atleta do cavalo. E agora a Jade vem. Vem pra saltar pro ouro. 15.300 a nota do primeiro salto. Foi a maior nota de todas até agora, hein? 15.300. Vamos lá, vamos lá. Vamos, Jade. Ondada, meia volta, mortal carpado com meia volta. Ah, bom salto, bom salto. Ela jogou com o ombro um pouquinho inclinado pra frente, mas o salto foi muito bem realizado, sim. A postura dela é muito boa, né? É, é extremamente técnica. Torcida grita o nome dela. Jade Barbosa, 16 anos. E olha a torcida gritando no homem lindo. Jade Barbosa, olha, muito perto de medalha. Ela aí, Souza, vem em segundo lugar até aqui. Só falta mais um atleta. E ela no primeiro salto, né? A expectativa aumenta porque o primeiro salto dela foi de 15.300. A maior nota até aqui. Isso, vamos ver a nota do segundo aí. Tem que ser a média dos dois, né? Olha, nota extra oficial, 14.525, hein? Olha aí, 14.525, a nota do segundo salto, 14.912. Ela passa a ser a primeira colocada no mínimo medalha de prata pra Jade Barbosa. No mínimo prata, só falta uma atleta agora, hein? Ondada, meia volta, mortal carpado com meia volta. Esse foi o segundo salto dela. Ela pula pra primeira colocação. Vamos então com a repórter Delizia Teixeira. Bom dia, Rodrigo está aqui comigo, Lucas. Ele que vai competindo na PIXA, tem medalha de bronze em Santo Domingo. Bom dia, dá uma expectativa pra próxima competição, aqui, próxima prova. Ah, vários meus melhores aparelhos. Eu falei que ele está aqui bem, então é tentar fazer a minha melhor prova hoje pra tentar levar mais uma medalha pro Brasil. Boa tarde pra você, Lucas. Vamos agora pro salto da atleta cubana, última atleta, nesse momento, olha, ela caiu, ela sofre a queda, o ouro está muito próximo, o ouro está muito próximo. O ouro é nosso, o ouro é nosso, Lucas. Com queda, infelizmente, não tem nem como a nota subir. Jade Barbosa vai garantindo o ouro, vai garantindo a medalha de ouro a Jade Barbosa. Hoje é um dia dourado pra ginástica brasileira. É isso aí, a Luísa Parente, vamos ver aí a Luísa Parente passando a medalha de ouro pra ela, né? E olha, a Laís Souza, por enquanto, vai ficando com bronze, hein? Vai dando ouro e bronze para o Brasil, porque com essa queda cubana, também pode ficar, tem grande chance de ficar atrás da Laís Souza, né? Isso, isso, sim. O salto também não foi bem executado, não foi só a queda, né? Então, é... vamos ver, vamos ver. Expectativas. Vamos acompanhar o segundo salto aí da atleta cubana, Yahanara Sesi, de Cuba. Hoje, um dia dourado, hein? Olha, a nota do primeiro salto dela de 13,825. Laís Souza, muito perto também do bronze, hein? Vai dar ouro e bronze para o Brasil no salto. Olha o Cauê ali, ali o mascote dos Jogos Pan-Americanos. Vamos ver aí a cubana que vai realizar o seu segundo salto. Imagina, você tá com a... ainda tem que se apresentar, né? Com a torcida toda já... já implorando pra... Pra acabar logo a competição, pra sair logo a medalha, né? Exatamente. Daqui a pouco ela vai ser autorizada pro segundo salto. Aí, a Yahanara Sesi, de Cuba. Tivemos agora há pouco no cavalo com alças, o Luiz Rivera. É, e olha o resultado corrigido, né? Do cavalo com alças. O José Luiz Fuentes teria o ouro, mas houve um empate, né? O Luiz Rivera e o José Luiz Fuentes, os dois com 15,175. Os dois com a medalha de ouro. E o Rodrigues Colom, de Porto Rico, ficando com a medalha de bronze, né? 15,0, 25. Então, tivemos um empate aí na primeira colocação no cavalo, entre o Luiz Rivera e o José Luiz Fuentes. O José Luiz Fuentes foi o sexto, o Danilo Nogueira foi o sétimo colocado. E já começou a luta da Natália Falavinha. Falavinha, em semifinal, categoria acima dos 67 quilos, contra a Áurea Passa, a Venezuela. Transmissão do Sport TV2 e o Taekwondo, podendo sair no mínimo a medalha de prata para a Natália Falavinha. Campeã mundial, Natália Falavinha. Olha aí a nota dela, 13,725. Vamos então para o segundo salto dela. Hipermortal Carpado. Um salto de valor super baixo. Então, olha a Lucas. É ouro e bronze, né? Olha, Lucas. Não tem para onde. Poxa, gente, muito legal. Olha aí. Vamos esperar sair a nota dela, né? Não vamos... A Jade merece, né? É, a Jade merece. Ela é um docinho. Ontem ficou por muito pouco, né? No individual geral. Ela entrou no último aparelho na primeira posição. É. E hoje ela consegue mais uma nota altíssima, né? 14,912 até agora. Chegando próximo aí de 15 pontos. Ela vem com uma regularidade no salto. Impressionante. Isso. O salto dela é muito firme. Ela hoje nem precisou realizar o salto dela mais difícil. E ela esbanjou talento ali nesse salto. Vamos só aguardar essa nota. Mais um ouro praticamente garantido, hein? Praticamente garantido o ouro para a Jade Barbosa. Olha aí. Oitava posição para ela. Jade Barbosa é medalha de ouro no salto. Mais um ouro para o Brasil no salto, Jade Barbosa. 14,912 para a Jade Barbosa. Garante o ouro. E o Brasil é ouro e é bronze. Com a Laís Souza, medalha de bronze. Jade Barbosa em primeiro. Amber Traney dos Estados Unidos em segundo. Laís Souza do Brasil em terceiro. O Brasil consegue duas medalhas no salto. É, realmente, as duas são bem fortes mesmo no salto. Não tinha como elas fugirem do pódio nessa competição. Agora saiu o resultado final. Pode comemorar. Arena Olímpica toda comemorando. E o Jade Barbosa no salto, medalha de ouro. Uma menina de 16 anos consegue o ouro para o Brasil. Ela que foi prata no salto na etapa de 4 bus na Copa do Mundo da Alemanha, né? Cinco medalhas de ouro nos Jogos Sul-Americanos de 2006. Ela não podia competir aí. O Maurício que trouxe para a gente a medalha de prata aí no finalzinho. A Natália acabou perdendo a chance do ouro. Mas ficou com a medalha de prata na categoria acima de 67 quilos. Contra Rosário Espinosa do México. México com ouro. Então, a Natália Falavinha do Brasil com a medalha de prata. Já estamos com a segunda parte da competição. E agora mostrando para você argolas. Inclusive, esse é o cubano que começou já a apresentação, Gerardo Medina. Foi o primeiro atleta a se apresentar nas argolas. E teremos intercalando com o aparelho barras assimétricas. Aliás, o aparelho barras assimétricas que teria a presença da Jade Barbosa. Só que a Jade Barbosa preferiu se poupar para os outros três aparelhos. Porque ela se classificou para o final em todas. Isso acontece, né, Viviane? Com um atleta que se classifica para o final em todas. E acaba querendo se poupar um pouquinho. E aí, ela sai do aparelho que ela teria menos chances, vamos dizer assim, que seriam as assimétricas. Foi exatamente o aparelho que acabou tirando a medalha ontem dela do individual geral, hein, Viviane? Isso. Ela podendo encaixar uma outra, saindo e podendo encaixar uma outra brasileira que pode sair melhor que ela. A Ana Cláudia normalmente tem uma pontuação melhor. Mas que na primeira competição ela caiu. Então, não se classificou. Mas que a Ana Cláudia hoje, acertando, ela tem chance aí. É, porque é o seguinte, estamos vendo agora a Charlotte Mack do Canadá se apresentando nas assimétricas. Porque é o seguinte, são as oito melhores atletas que participam da final por aparelhos. Só que existe um limite máximo aí de dois atletas por cada país. Mas, no caso, se uma atleta, por exemplo, do Brasil se classifica e ela não quer participar, ela não quer competir, a comissão técnica do Brasil pode escolher uma outra atleta para substituí-la. No caso, a Ana Cláudia Silva foi a décima colocada e não estaria entre as oito melhores atletas para disputar esse aparelho. Mas a comissão técnica definiu que a Ana Cláudia Silva, junto com a Laís Souza, estarão competindo nas assimétricas. Sim, é isso aí, Lucas. E então, os técnicos jogam aí com como fica melhor para o país, né? Melhor para a classificação por medalha. Bom, temos nesse momento já a apresentação do Carlos Carbonell, da Venezuela, segundo atleta nas argolas. Vitor Rosa continua aqui, viu, com a gente, participando, acompanhando. Argola é um aparelho em que acontecem menos erros do que outros aparelhos. Por exemplo, no cavalo, a chance de cair é muito grande. Agora, é um aparelho que tem maior força, né, da ginástica artística, justamente argola, né, Vitor? É, argola é um aparelho aí que é pura força, né? Hoje em dia, então, é pura força. Agora que nessa, com essa mudança de regulamento, mudou agora um pouco para giros e embalos. Então, ficou um pouco mais diversificada a prova de argolas. Mas é pura força e geralmente os finalistas são só especialistas, só fazem isso, né? É, e daqui a pouquinho, em falar em especialista, teremos o Regulo Carmona, né, venezuelano, que, para quem já acompanha a ginástica artística no Sport TV, com as etapas de Copa do Mundo de Ginástica, já está acostumado a ver o Regulo Carmona, ele é 14,875, no Gerardo Medina a nota dele. Ele foi o primeiro a se apresentar, daqui a pouquinho sai a nota do Carlos Carbonell. E o Regulo Carmona é exatamente isso, ele é especialista nas argolas. Ele é especialista, ele passa, enquanto os outros vão passando em todos os aparelhos, ele passa o tempo inteiro na argola, treinando. Claro, ele ajudou, acho que no salto também, só que salto é mais tranquilo de treinar, por isso que eu acho que ele até ajudou na equipe. Mas ele faz só um preparo específico para a argola mesmo, porque é muito difícil, você tem que ter o ombro forte, tudo forte, né, você tem que ser todo forte, né, para a prova de argola. E a chance do Danilo Nogueira? Tem chance, ele foi o oitavo colocado, né, no primeiro dia de competição, ele foi o oitavo, se classificou na última posição entre os oito melhores. Essa é a prova mais forte do Danilo, ele treina bastante e acho que ele vai mudar um pouco a série dele da classificatória, acho que vai sair um pouquinho mais. E eu acho que ele tem chance, se ele fizer a postura, as forças impecáveis, assim, que ele costuma fazer, eu acho que ele tem grande chance aí de brigar para o pódio. Deixa eu perguntar agora para a Viviane, com relação às meninas nas paralelas, né, porque a Laís Souza no primeiro dia foi terceira colocada nas paralelas, se classificou em terceiro, a Ana Cláudia Silva foi a décima, mas entrou no lugar da Jade Barbosa. Claro que na teoria, né, Viviane, a Laís Souza tem maiores possibilidades de medalha, agora a Ana Cláudia Silva, se fizer tudo certinho, se ela não cair, também tem chance, porque depende das outras, né. Isso, a Ana Cláudia no primeiro dia fez uma série de paralelas que a gente pode dizer como uma série frouxa, ela estava com o corpo meio molengo, eu não sei o que que aconteceu, que ela estava meio molengo e acabou tendo uma queda, então puxou a nota dela para baixo essa queda, então eu acho que ela está aí disputando sim, disputando terceiro, então vamos observar aí para ver a série dela como ela vai apresentar. 13.600 foi a nota da Charlotte Mack do Canadá, agora a segunda atleta Anastasia Liu King dos Estados Unidos. É ela que está liderando a paralela do primeiro dia. A gente assola sem o apoio dos pés, o apoio da criminal, o giro, o giro que a gente chama, o íngra, o elemento de largada, o lá do alto, o katiev, que é um elemento de largadas e retomadas, é um stauder à parada, essa passagem com as pernas afastadas, uma pirueta para a passada para baixo, que é o PAC. E a passada para cima, que ela vai quase mais alta que a barra alta, o elemento preparatório, que parada, o giro, o giro com meia-volta na cubital, e uma saída, ah! Uma saída de duplo para a frente, poxa vida! É, acontece, viu? Acontece! Uma atleta que com certeza treina 300 mil séries aí por mês, por ano, e falha numa hora que não deveria falhar. É, quem abraçou ela ali até no momento que ela saiu da prova é o pai dela, que é o treinador dela. Então, é, acontece, viu? Ela que era a principal estrela da prova, né? Isso, a favorita, no primeiro dia ela foi a primeira. No primeiro dia ela foi a primeira colocada com 15,825 de nota, né? Isso, e com diferença de meio ponto. Então, meio ponto aqui era coisa dessa. E logo as americanas que cometeram pouquíssimos erros, né, até agora na competição, inclusive no individual geral, foram três americanas, ouro, prato e bronze, né? Então, deu para perceber ali na queda dela, que a hora que ela está descendo para fazer a saída, ela bate com o pé na paralela de baixo. É, aí dá uma desregulada em toda a trajetória do exercício para o atleta, né? Então, deu para perceber que o duplo dela para a frente foi mais ou menos perto da barra. Tivemos a nota do Carlos Carbonell, da Venezuela, 15,150, assume a primeira posição e agora o terceiro atleta a se apresentar, o Sean Golden, dos Estados Unidos. Forte também nessa prova, já demonstra pelo corpo, né? É, geralmente os atletas mais fortes da ginástica estão nas argolas mesmo. Uma prancha ligada com uma, nossa, uma malteza. Muito forte ele. Lindo isso, hein, Victor? E acaba no Cristo maravilhoso. É. Ele está esbanjando força, vamos ver se ele chega até o final, né? Lokes, Yamawaki, obrigatório da série. É uma falhazinha aí na prancha. Uma oitava parada. Exigência também. Duplo esticado de saída, travado. Muito boa a série. Sean Golden foi o segundo colocado no primeiro dia de competição nesse aparelho. Ele teve 15,450. Só perdeu mesmo para o Regulo Carmona, que teve 16,200 de nota. Uma das maiores pontuações até agora, né? De todo o evento, de toda a ginástica artística nos Jogos Panamericanos. O Regulo Carmona entra como grande favorito mesmo. É, só ele acertar tudo, não precisa de... Se tiver alguma falhazinha ali também, eu acho que ele consegue ganhar, porque a nota de partida dele é muito alta. Ele sai de 7 pontos. E esse aí, que também é muito forte, já sai de 6,40. Então é uma diferença aí muito grande. E eles fazem uma mistura de forças, né? Ele sai de um exercício de força, vai para outro de força e outro de força. Tudo ficando dois segundos, que é o que a série precisa. Cada elemento precisa desses dois segundos. É, que na verdade são exigências. Você tem um exercício de impulso à força e tem um exercício de força estática. Então aí tem essas combinações, sim. Bom, vamos então, Anastasia Liukin. Você viu a nota da Anastasia Liukin. E agora vamos com a Shawn Johnson, né? Americana, que foi a campeã individual geral. Shawn Johnson ficou em primeiro, Rebecca Brass foi prata e Vanna Hong foi bronze. Então aí, a campeã individual geral disputando essa prova. Descubrimento preparatório, que parado. Oitava parada com meia-posta. Giro com pirueta de 180 reais. E ela cumpriu com todas as exigências da série. Parece que foi uma série curta, né? Mas ela cumpriu com todas as exigências. E está aí, disputando, né? Disputando também. Anastasia Liukin dos Estados Unidos vem em primeiro com 15,450. E a Charlotte Mack vem em segundo com 13,600, né? Até agora são as duas primeiras colocadas. Shawn Johnson foi a terceira atleta a se apresentar. Isso, ela está repetindo aí o elemento para baixo, com a passagem de baixo para cima. Isso. Vamos preparar para a saída. Duplo esticado com dupla pirueta. Ela é a única que faz essa saída na competição. Nota do Shawn Golden, 15,275. E agora vem aí o grande favorito desse aparelho, o Regulo Carmona, da Venezuela, se apresentando nas argolas. Vai dar uma exibição, o Regulo Carmona. A exibição dele aí... É, ele vai fazer o que o povo quer, né? Espetáculo. Entra de azar e a malteza, sobe o invertido. Isso tudo é ligado. Vai para uma traseira, malteza. Sobe a prancha. Nas unidas. Termina no Nakayama, que é a descida para o Cristo. Equipe mal... Equipe Cristo invertido. Isso é muito difícil. Giros. Embala-força, que é o movimento ambulatório. Uma oitava parada. Esse Carralho é esticado e caiu. Olha, favorito aí da prova, o Regulo Carmona acabou caindo, sofrendo uma queda. Porque ele tocou com a mão no chão, isso representa queda. É, eu não sei se vai representar uma queda mesmo, porque ele bota a mão rápida no chão. Então, a queda é o valor 0,8, né? E isso pode ser 0,5. Não sei como é que os árbitros vão avaliar isso aí. Nem ele acredita, né? É, eu fiquei bastante pressionado também. Ele ficou até sem graça no final, viu? Era para ele demonstrar um espetáculo e... Demonstrou, mas teve uma valha. É. É, ele teve uma falha, ele... Ele toca com as duas mãos no chão, né? Ele foi muito com a cabeça para trás e girou um pouco mortal ali. Por isso que chegou faltando ali. Daqui a pouquinho a gente vai ver a nota dele nas argolas. O Regulo Carmona que está se apresentando agora. Acabou de se apresentar e foi o quarto atleta. Nas paralelas assimétricas, apresenta... Se ligado no Sport TV, acompanhando a ginástica artística no masculino e no feminino é a competição por aparelhos, último dia de competição. E vamos ver agora a apresentação de Yesenia Estrada Martínez, do México. Ela não é uma atleta favorita, mas ela fazendo dela aí, se alguém errar, tá vendo? Olha só, olha só. Bom, até agora a Shawn Johnson é a primeira colocada com 15.475 e agora teremos a participação de duas brasileiras, né? Ana Cláudia Silva vai abrir esse segundo grupo. São dois grupos de quatro para cada aparelho e Ana Cláudia Silva, então, vai ser a próxima. Depois, e a Ana Cési de Cuba. Depois, a Elza Garcia Rodrigues do México e a Laís Souza do Brasil vai encerrar a apresentação. Estou aqui com o César, o pai da Jade. Está absolutamente emocionado. Aliás, a família toda está muito emocionada aqui por causa da Jade Barbosa, que conseguiu a medalha de ouro. Aliás, para quem não sabe, o César foi quem desenhou o colão de toda a delegação brasileira, né, César? Isso. Parabéns pela sua filha, parabéns aí por esse resultado. Brasil inteiro estava torcendo por ela, viu? Que bom, que bom. Estou muito feliz, né, de dar a Jade por ter esse resultado hoje. Ontem ela estava nervosa. Eu acho que o público também colaborou e deu uma pausa ali na hora dela saltar, né? E ela aproveitou, né, esse espaço aí e mostrou o trabalho dela. É, e olha, a Jade Barbosa, a gente teve ontem, né, César, a apresentação dela e no último aparelho ela acabou caindo. Para você, que é pai, que conhece bem a Jade, o que foi aquilo? Foi pressão? Foi em cima da hora que ela estava nervosa? O que você achou que aconteceu ali? Eu acho que foi uma sequência de coisas, né, que aconteceram, né? Eu acho que falta de competição, de know-how de competição, né? Eu acho que ela tem que competir bastante, assim, para pegar esse jeito. E o calor também da torcida, né, no Rio de Janeiro. E eu acho que ela sentiu esse peso, né, de pessoal que está gritando o nome dela. Ela não está muito acostumada com isso. Bom, até porque a gente viu o Oscar Schmidt, né, na plateia. Isso, é. A gente viu o Gustavo Borges, Hortência. Evidentemente, né, César, olhando para a câmera ali, o César está aqui com a gente. Daqui a pouquinho a gente vai ter a câmera aqui pegando a imagem do pai da Jade, né? E, César, na verdade, vendo todas aquelas pessoas, né, que estavam ali torcendo. Olha o irmão dela está aqui também. E estavam torcendo. Na verdade, ela sentiu que foi pressão por causa da torcida? Ou foi porque viu tanta gente torcendo por ela ali, ao mesmo tempo, gente famosa, né, atletas famosos? Isso. Eu acho que foi tudo, né? Foi o calor da torcida. Ela não estava acostumada com isso, né? Com muita gente, assim, gritando, gritando o nome dela, né? Tudo para ela aqui é novidade, entendeu? Está competindo em casa, o Panamericano é uma competição importante. E eu acho que ela sentiu isso, né, de até ter que mostrar o trabalho dela, né, aqui para o público, né, carioca, brasileiro, né? Eu acho que você disputar em casa é mais difícil. E esse ouro aí? Agora vamos ter, inclusive a gente está vendo a apresentação da Jade, né? A apresentação que deu o ouro para ela. E agora, no solo, também tem chance do ouro, você acha? Olha, pelas notas que ela vem fazendo, né, a gente tem acompanhado, eu acho que ela tem chance, sim. Eu acho que agora ela vai estar mais tranquila. Deu uma relaxada com essa medalha. Eu acho que veio na hora boa, né? Porque ontem ela teve aquele deslito todo. E eu acho que ela vai bem, né? E tem a torcida aqui, que é o Pedro. Apresenta aí, César, vai. Está todo mundo aqui olhando para a câmera aqui, fala. Aqui é o Pedro, né, irmão da Jade. Nós temos a Júlia também, que agora está aqui na... Estamos aqui juntando a família, mais uma filhota aqui. Dá tchauzinho, todo mundo dando tchauzinho, então. A família da Jade está aqui toda reunida, viu? Vamos torcer aí para a Jade para mais uma medalha, né? Legal, legal. Então, vimos a família da Jade. A Jade que é sempre bom a gente lembrar do drama que ela viveu. Inclusive, toda a comissão técnica do Flamengo na época. A própria Viviane Cardoso está aqui com a gente. Isso. Ana Paula Luque, que acompanhou todo esse drama dela. Com nove anos de idade, não é fácil, né? Não é fácil não. Perder a mãe, né? É, foi muito difícil. Eu acho que o pessoal do Flamengo teve, assim, um carinho muito grande para a Jade, né? E só a ginástica, só o esporte para a Jade poder superar essa dificuldade dela, né? Eu sei que ela vai levar isso para a vida toda, mas o esporte ajudou muito, né? E o dia inteiro treinando, ela não tinha muito tempo de pensar nas coisas. César, agora uma última pergunta aqui da gente aqui com a família. A Jade sempre foi chorona a si mesmo ou ela agora está ficando mais nervosa, está ficando mais chorona? Claro que eu estou brincando, mas é sempre dela mesmo, né? É dela, ela é chorona mesmo, puxou a mãe, né? Isso já é de família aí, é muito emotiva. Mas se faz parte aí, está bem. Ela está feliz, isso que é importante. Legal. César, obrigado pela sua presença aqui, família toda da Jade. Está orgulhoso? Muito orgulhoso. É que a família toda está orgulhosa aqui, dá tchauzinho aí para a câmera. Valeu. Esporte TV com a família da Jade aqui. Legal. Vamos continuar então com a competição então. É o Esporte TV mostrando a ginástica artística e mostrando a Jade Barbosa, né? Que conseguiu uma medalha de ouro e vem mais por aí, viu? Daqui a pouquinho vem muito mais por aí. A gente vai acompanhar a Jade também no solo. Ela é a favorita, ficou na primeira colocação no primeiro dia de competição. E daqui a pouquinho a gente vai ter a Jade Barbosa que acabou não querendo competir nas assimétricas. Até para se poupar um pouco. Ela não quis competir nas assimétricas. E a Ana Silva está ali se aprontando para daqui a pouquinho se apresentar também nas assimétricas. Enquanto isso estamos vendo as argolas. Esse foi o atleta Luiz Rivera de Porto Rico, fera também, hein, Vitor? Que acabou. Você viu as argolas aí do Luiz Rivera? Vi, vi. Achei que ele teve muitas falhas do que ele não costuma fazer. Eu acho que ele vai se prejudicar um pouco aí, né? Isso aí é bom até para o Danilo aí dar uma empolgada a mais, que ele é o próximo, né? É, o Regulo Carmona mesmo com a queda ficou em primeiro com 15,675, mas não foi aquele notão, né? E agora vamos com a Ana Cláudia Silva nas barras assimétricas. Boa sorte para a brasileira. Uma meia volta. Um estalda. Esse elemento foi o elemento que ela caiu ontem, ai meu Deus. E parada, elemento preparatório. Um elemento, um giro para cubital e lá vem a saída. Poxa vida. Ela caiu sentada na saída, né, do aparelho. Estava tudo certinho, né, Viviane? Estava, estava tudo perfeito. Ela teve pouco impulso para fazer a saída e acabou conseguindo completar os dois mortais. Na Cláudia Silva, atleta de 15 anos de idade, é potiguara na Cláudia Silva, né, de Natal no Rio Grande do Norte. Um metro e cinquenta e um de altura, trinta e oito quilos, ouro por equipes nos Jogos Sul-Americanos de 2006. Fez parte da equipe Sul-Americana, da equipe brasileira, né, que ganhou o Sul-Americano no ano passado. Essa paralela, quando ela acerta, a nota dela vai lá no alto. E nesse aparelho, inclusive, no Sul-Americano do ano passado, ela foi medalha de prata, né, na Cláudia Silva. Então, é, com certeza, ela deve ter acertado. Então, uma falha, numa final, uma falha vale muito. Uma pequena falha já vale muito, uma queda, então. Saiu a nota do Luiz Viveira, quinta posição, 14,350, e agora vem aí Danilo Nogueira. Presença brasileira do Danilo Nogueira nas argolas. Vamos lá, Vitor, torcendo. É. Hoje ele me falou que ele ia mudar a série, né, vamos ver o que ele vai fazer. Até agora não mudou não, né, Vitor? Não, não, ele... Uma prancha. Bala Malteza, que acampou a exigência de bala força. Ligado a um Cristo Azarian, como a gente chama. Sobe Malteza. É bastante tranquila a prova. Agora que é a parte principal. Aí, mudou. Foi nisso aí que ele mudou. Cristo vertido. Um giro com uma falha aí. Yamoaki, Yamoaki. Agora a gente torceu pra ele chegar na saída legal. Giro. Descarralho esticado. Boa prova. Mudou, acho que deu certo. Mudou pra melhor. Mudou pra melhor. Danilo Nogueira, do Brasil. Foi o sexto atleta a se apresentar. Ele foi o oitavo colocado no primeiro dia de competição nesse aparelho, nas argolas. É, Vitor. Tem uma hora que ele apoia o antebraço no cabo da argola, né? A gente chama de... Aí, nesse caso, ele tá chaveando. Que ele fica com o punho meio que dobrado em cima da argola. Isso é permitido? Isso perde ponto. Mas... Muita gente faz, né, Vitor? Muita gente faz e depende do árbitro. Mas ele teve algumas falhas, assim, de braço dobrado aí, por exemplo. Uma tomada pro esquadro. Mas, no contexto geral, a série dele foi muito boa. Ele cumpriu aí com tudo certinho. Bem na fita. É isso aí. Parabéns pro Danilo. Legal. Danilo Nogueira se apresentou. Ana Cláudia Silva, 13,925. Terceira colocada até aqui, Ana Cláudia Silva. Aí faltam três atletas ainda pra se apresentar. É uma nota alta pra uma série com queda. Pra você ter uma ideia, se ela não tivesse acertado, ela não ia ser bem mais alta. Agora aí, a Hanara Cési, de Cuba. Sim, ela faz um Stauder, pirueta. Um Ginger, que é um elemento de navegada de detonadas. Obrigatório uma série. Um giro na Cubital. Isso, meu irmão, pode estar indo. Um Stauder. Estou indo. É uma passagem pra baixo. O hopover, que a maioria das atletas fazem. Elemento preparatório. Giro, giro. Está se preparando pra saída. Descarrar agrupado. Ela cumpre com a exigência do elemento D, que precisa pra saída o aparelho. Uma série boa. Não tão bem executada, mas uma série razoável. 14,575, hein? Saiu a nota do Danilo Nogueira. Quinta posição pro Danilo. É, foram essas falhas. Era o que você esperava, Vitor? Você mata? É, ele tirou 15 na classificatória, né? Eu esperava aí um pouquinho mais aí. Não sei. Eu acho que foram um pouquinho rigorosos por ele. Mas ele teve falhas e... É... Tá bom. Ele cumpriu aí, fez direitinho. Agora vamos esperar aí. Bom, agora a gente tá vendo a Daniela Hipólito, né? Preparando as barras assimétricas, porque daqui a pouquinho a Laís Souza vai competir. Danilo Nogueira tá aí. A nota dele, 14,575. Quinta posição, foram seis atletas que se apresentaram. Ele é o quinto colocado, tá fora da briga por medalha o Danilo Nogueira. E o David Luca Durante dos Estados Unidos será o próximo, sétimo a se apresentar. Ele que foi o último vice-campeão dos Jogos Pan-Americanos em Santo Domingo, na prova de individual geral. Ele é bastante forte nessa prova de argola. Vamos ver aí. Equipe Malteza, embala a força, né? Nakayama, o Cristian. Embala a prancha. Marcando dois segundos aí. Um azar é o Cristian um pouco baixo, mas consertou. Uma bala na atesa, com uma falha aí no pé. A parte de execução muito boa da série. Tem alguns probleminhas de força. Um giro muito bom. Giro de peito. Preparar para a saída. Escarralho esticado. É uma série boa, com algumas falhas aí nas forças. Algum encaixe mal resolvido aí. É porque falta de força? É, eu acho que foi falta de força. Quando acontece isso comigo, é falta de força. É, e até para quem está ligado no Sport TV e que não está muito acostumado com a ginástica, quanto menos, no aparelho argolas, né, Victor? Quanto menos as argolas se mexerem, melhor para o atleta. Significa que ele está fazendo melhor o movimento, né? Melhor, porque é o controle total do corpo nas argolas, né? Então, se a argola mexe, você vê que já tem uma falha técnica aí, né? E de força, né? Uma falha técnica de força. E vai ficando mais difícil de realizar os próximos elementos. É, e aí vai virando que nem uma bola de neve, né? Isso. As argolas que ficam a 2 metros e 55 do solo, né? Isso. Bom, vamos agora para mais uma apresentação das barras assimétricas. Está chegando a hora, daqui a pouquinho, o Laís Souza. Olha aí, terceira colocação para Iarranara Cési de Cuba. Ficando na frente da brasileira, Ana Cláudia Silva. E Elza Garcia Blancas vem para a sua apresentação. Logo depois, a Laís Souza com boas chances de medalha, hein? Ela, esse elemento tinha que ter ido até a vertical, mas ela não foi. Então, eu acho que o elemento não valeu. Ela está fazendo a passagem para cima, que é um elemento obrigatório. Um giro com meia volta. É o Jäger com a perna junta, né? Que geralmente é feito de perna afastada. Muito lindo esse exercício. Um giro de sola com Katchev. Um giro com pirueta. Outro elemento obrigatório, que é a passada para baixo. Uma perueta passando direto para cima. Muito boa essa série. Ela que se classificou em quarto. Eu acho que ela vai conseguir uma melhor classificação hoje. Muito boa essa série. Bota mais pressão para cima da Laís Souza, né? Já vimos o Olegio Estapenco passando. As brasileiras agora juntas para ajudar a Laís. E a Daniela Hipólito já se pendurou lá no barrote de cima para ajudar a Laís e para preparar o barrote de cima para ela. Isso, muito solícito. Ela estava antes também ajudando a Mexicana a arrumar a barra. Porque, como você pode perceber, a Mexicana usa o protetor na mão, que a gente chama de estafa. Então, a paralela tem que ser de forma diferente. Ela precisa ter crosta, muito magnésio, senão escorrega. E para a Laís, que vai fazer só com a mão, a paralela precisa estar bem lisa, com mel e um pouquinho só de magnésio. Parecido com a barra de paralela masculina, né? Isso, isso. Só que o que acontece, geralmente, numa final, é que cada atleta faz de um jeito. Então, sobe e mexe, vai e outra mexe. Sobe e mexe, vai e outra mexe. Fica um samba do crioulo doido. Bom, e olha, terminou. Daqui a pouquinho a gente vai ter a premiação do Leonardo Santos, o Taekwondo, na categoria acima de 80 quilos. O Leonardo Santos, que enfrentou o Anthony Graff dos Estados Unidos. Você está vendo aí no cantinho do vídeo, né? A premiação do Leonardo Santos, recebendo a medalha de prata. Natália Falavinha também, no finalzinho, no round extra. Era aquele ponto de ouro e a mexicana acabou conseguindo o ponto de ouro para cima da Natália Falavinha. E agora, Leonardo Santos, prata para o Brasil, nos Jogos Pan-Americanos. Medalha de bronze, perdão, né? Para o Brasil, nos Jogos Pan-Americanos, para o Leonardo Santos, no Taekwondo. Na categoria acima de 80 quilos. Parabéns, então, para o Leonardo Santos. E já já tem a prata também na Natália Falavinha, né? Com mais um atleta se apresentando. Agora o Tommy Ramos-Nin, nas argolas, atleta de Porto Rico. Forte, muito forte nessa prova. Eu não vi como é que foi na classificatória, mas como está na final, né? É, esse atleta foi em quarto lugar na classificatória, né? No primeiro dia, o Tommy Ramos-Nin, de Porto Rico, foi em quarto lugar. É, ele é muito bom nessa prova. Ele faz bastante ligações de força. Ganha muita bonificação aí. Cristo zerado. Uma Malteza. Uma outra Malteza. Tem uma combinação de forças aí para ganhar bonificação. Um inloque. A parada de mãos. Um giro de costas. Um giro passageiro e uma saída de piscado. Chegada um pouquinho aí, uma falha aí. A perna um pouquinho aberta, mas foi muito boa a série. Acho que ele está brigando aí por uma medalha. Essa saída de duplo esticado simples, ele cumpre com a exigência? Não, então, ele é uma saída C, né? Mas a maioria dos ginastas, eles estão procurando como buscar a perfeição. Eles estão saindo de duplo esticado, porque é uma saída que quase não tem desconto. E é muito fácil de cravar. Você vê que o regulo, ele saiu de suca raro esticado e botou a mão. Então, é uma saída mais difícil, ainda mais com o tanto que você fez antes, né? De tantas forças e fazer uma saída difícil é... Acaba não valendo a pena, né? Acaba não valendo a pena. Você sai, tem a nota de partida mais alta, mas aí você tem mais desconto. Aí não vale a pena. Não vale a pena, entendi. Estamos aqui com Viviane Cardoso e Vitor Rosa, nosso convidado especial. Aí a Elza Garcia Blancas ficando com 15,050. Terceira posição para ela, mas vem aí Laís Souza. Brasileira vai fechar, vai ser a última atleta, né? O porto-riquém foi o último das argolas. Agora, Laís Souza, a última a se apresentar nas paralelas. Pode valer medalha para Laís. Ela faz uma entrada, ela passa por cima da barra baixa. Ela faz um giro de sola sem os pés, giro de sola sem os pés com pirueta. Katchev. Aqui parada, que é o elemento preparatório. Um giro com pirueta. Uma meia volta para cubital, giro na cubital. E o carpenco. Que é uma pirueta com a mão na tomada cubital. E passada para baixo, B, de valor B. Equipe a parada. Giro, giro e lá vai saída. Duplo esticado perfeito, linda série. Linda, 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 linda. Olha, uma série para medalha, hein? A gente não sabe a cor dessa medalha, mas tem grandes chances de medalha lá em Souza. Eu ia até falar que ela, no primeiro dia, ela fez a série com pouca postura. Hoje, ela conseguiu recuperar essa falta de postura que ela teve. Ela foi a terceira colocada no primeiro dia, nesse aparelho. Vamos ver agora. Pode até melhorar a sua colocação. Vamos ver. Grandes chances de medalha para a Laís Souza. Estamos revendo aí nessa câmera em cima do aparelho, né? Estamos revendo toda a apresentação dela. Isso, uma câmera interessante essa, né? Que a gente consegue... Se os árbitros tivessem essa... Essa visão... Ela fez a passagem para baixo, agora direto a passagem para cima. Olha a mão na cubital, que a gente chama que é uma tomada com a mão totalmente invertida. Ela faz uma pirueta com a mão na cubital. Agora ela destroca. E a saída com travada, perfeita. Um pouquinho de perna afastada, mas que só a gente em câmera lenta vê. Daqui a pouquinho vai sair a nota da Laís Souza, hein? Aí ela fica na expectativa. Manda um beijinho para a câmera. 15 e 100, hein? É uma nota extra-oficial. 15 e 100. Vamos aguardar. Daqui a pouquinho vai sair a nota oficial dela. Os árbitros ainda estão lançando as notas, né? Mas já saiu uma nota extra-oficial ali de 15 e 100. Na classificatória ela tirou 15 e 150. Olha aí o Tony Ramos Ninh, de Porto Rico, ficando em quarto lugar. Regulo Carmona realmente fica com a medalha de ouro nas argolas. Laís Souza esperando para ver se a nota divulgada vai ser a que vai valer, né? Para ela. Laís Souza, 15 e 100, valeu a nota bronze para o Brasil. Muito, 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 muito bom. Ela fica atrás somente das americanas. Conquista a medalha de bronze, a Laís Souza nas barras assimétricas. Muito legal, ela merece. Ela como passou muito tempo desse ano machucada na perna, eu tenho certeza que ela se... Ela deu o máximo dela na paralela. Se superou, né? Na paralela, que como ela estava com a perna machucada, ela treinou muito mais paralela do que os outros aparelhos. E com a perna machucada você consegue usar as mãos, né? Então, ela treinou paralela. Eu acho que como o Victor falou de especialista de argola que só treina argola, ela passou um tempo aí especialista em paralela. Parabéns para Laís Souza, hein? Olha, a segunda medalha da Laís Souza nos Jogos Pan-Americanos. Aliás, a terceira, porque ela ganhou também por equipes a prata. Então, foram três medalhas a Laís. Estamos revendo a apresentação dela. Aí, resultado final com a Ana Cláudia Silva ficando em sexto, né? Laís Souza com 15, 100. Foi superada somente pelas americanas. A Shawn Johnson e a Anastasia Liukin. Parabéns para a Laís Souza. Laís Souza, uma atleta de Ribeirão Preto, né? De 1988, a Laís Souza. Ela nasceu no dia 13 de dezembro de 1988, mas ela vai completar aí 19 anos de idade. Nos Jogos Olímpicos de Atenas, ela ficou em 18º lugar. Foi a melhor brasileira na trave com 15 anos de idade na época nos Jogos Olímpicos de Atenas. 2005 foi um grande ano para ela, com grandes resultados e medalhas em etapas de Copa do Mundo, Stuttgart, 4 Bus na Alemanha. Medalha de prata também em São Paulo, em Paris, né? No salto, principalmente, que é um aparelho que ela gosta muito, mas como a Viviane falou, né? O pé machucado. Então, ela vai para as paralelas mesmo. Isso, ela passou bastante parte desse ano aí, treinando bastante paralela. Tanto que no Campeonato Brasileiro, ela estava machucada e só competiu paralela. Então, ela ajudou a equipe dela bastante na paralela. É, parabéns para a Laís Souza, terceira medalha da Laís. Continuamos vendo imagens da Laís Souza, que conquista a terceira medalha dela nos Jogos Pan-Americanos Rio 2007. Mas a Ciela, em Santo Domingo, ela teve apenas a medalha de bronze por equipes, né? A Daniela Hipólito ganhou duas medalhas. Foi prata na trave de equilíbrio e prata também nas barras assimétricas da Daniela Hipólito. E a Daniela Hipólito, dessa vez, deu Laís Souza com o bronze nas barras assimétricas. E a Daniela Hipólito, além dessas duas medalhas por aparelhos, ganhou também o bronze no individual geral, né? De Santo Domingo, em 2003. É isso aí. Como eu digo, a Daniela é uma atleta completa. Ela é homogênea nos quatro aparelhos. Então, a Daniela está sempre beliscando aí alguma coisa no individual geral. Então, é isso aí. A tendência é melhorar. E tem um detalhe aí também, né, Viviane? Porque a Laís Souza ontem deixou de participar do individual geral do feminino, pensando nas medalhas hoje. E acabou dando certo porque ela já conquista a segunda medalha de bronze. Talvez se ela se desgastasse ontem, poderia até conseguir a medalha. Era mais difícil, mas poderia brigar por medalha, já que ela foi a quarta colocada no primeiro dia no individual geral. Mas hoje, mais descansada, ela já fica com o segundo bronze dela, né? Então, é... isso é a jogada do treinador, né? Então, o treinador que tem que ter aí o feeling, tem que ter o sentimento aí pra ver o que é melhor pro atleta no momento. De repente, no individual geral, ela não tinha conseguido nada. Ia só ter o desgaste dos quatro aparelhos. Então, foi legal ter dado essa pausa. E ela descansou ontem e hoje chegou aí arrebentando, né? É, já é a quarta medalha de hoje, né, da ginástica artística dos Jogos Panamericanos Rio 2007. Você vai vendo o torcedor, tem torcedor do Flamengo, muita gente com bandeira do Brasil, muita gente fantasiada aqui. E foi bronze, né, comemorando essa medalha de bronze. O pessoal se vê no telão aqui da Arena Olímpica, né? E comemora muitas crianças também. Essa é a nova geração da ginástica artística brasileira, né? Pra ver essas meninas brilhando, esses homens brilhando também. Aí o resultado final das argolas com o Danilo Nogueira terminando em sétimo lugar. Regulo Carmona com o ouro, Sean Golden dos Estados Unidos com a prata. E o Carlos Carbonell da Venezuela com a medalha de bronze.